Nesse dia 31 de agosto do ano de 1983, exatamente às 15 horas e 40 minutos, nós estamos iniciando mais um dos nossos depoimentos para a série Memório Erge. E trazendo hoje alguém que, tendo sido aluno, se transformou em reitor depois de uma carreira extensiva na universidade. De professor assistente, passando pelo concurso de livre docência, sendo diretor do instituto, diretor de centro, vice-reitor e, finalmente, o reitor, que aqui está, João Salim Miguel. Um elemento que pontificou a sua vida sempre em sala de aula e que depois, no trato administrativo, levou para a sua ação de gerência toda aquela experiência agasalhada no contato com pessoas, na convivência de pessoas. Reitor João Salim Miguel, é muito importante para nós da UERGE sabermos que um aluno pôde ser, pela primeira vez, reitor e nós estamos na frente dele. Qual foi a sua emoção? Qual foi a emoção naquele dia em que o reitor João Salim Miguel estava sendo empossado? De fato, meu caro Cláudio, a universidade, a minha universidade, sempre me concedeu muito mais do que eu merecia. Eu ingressei nesta universidade como aluno em 1945. Ainda era aquela unidade que nós integramos, que você integrou a Faculdade de Filosofia do Instituto Lafayette, que tinha como diretor o velho Lafayette Cortes. Fiz o meu curso de bacharel em Física, posteriormente, a licenciatura em Física. Já nesta ocasião, quando fiz a licenciatura, era diretor da nossa Faculdade de Filosofia, o saudoso reitor Ney Palmeiro, e foi por uma portaria assinada por ele, Ney Palmeiro, que eu ingressei como professor de Didática Especial de Física na Faculdade de Educação, antiga Faculdade de Filosofia do Instituto Lafayette. Tenho 34 anos de atividade nesta universidade, pois ingressei em 1º de março de 1950, justamente no ano que se fundou a universidade, a Universidade Distrito Federal, que teve na figura do Ney Palmeiro, um batalhador, batalhador incansável, um idealista na organização, na constituição desta universidade. E de lá para cá, em sala de aula sempre, trabalhando, primeiro, na área de educação, posteriormente, no curso de formação de licenciados em Física, onde pude ministrar as disciplinas de Física Geral e Experimental, Física Superior. Algumas vezes, fui chamado também pelo então reitor Haroldo Lisboa da Cunha para colaborar nas cadeiras de cálculo, cálculo diferencial integral, análise superior, até que, um dia, fui convocado para dirigir o Instituto de Física, o meu instituto. Instituto que também pude testemunhar a sua criação. O Instituto de Física foi criado pelo titular de Física Geral e Experimental, o professor Francisco Alcântara Gomes, de quem fui assistente. Poucos diretores passaram pelo Instituto de Física Alcântara, Posteriormente, Átila Magno, num tempo muito curto, Jorge Samner, Armando Dias Tavares, depois eu assumi a direção do Instituto. Justamente num período de transferência do Instituto de Física para este prédio, para o pavilhão João Lira Filho, terceiro pavimento. E foi um período que me gratificou muito, porque coordenamos as instalações de todos os laboratórios do Instituto de Física. Quando eu passo pelos corredores do Instituto de Física, sinto como um pai olhando a sua filharada. São os laboratórios. Mais tarde, fui convidado pelo então reitor Caetácito para assumir a direção do Centro de Tecnologia e Ciências. Posteriormente, também sem que as minhas qualidades fizessem por merecer, fui a vice-reitor. Vice-reitor de um reitor a quem muito estimei, estimo. vice-reitor do reitor Ney Palmeiro, que também tinha por mim uma afeição paternal. Todos se lembram bem que, quando o doutor Ney Palmeiro, reitor, nos momentos de decisões, ele dizia, vou chamar o meu vice-reitor porque duas cabeças pensam melhor que uma só. Me honrava, me engrandecia, chamando-me ao seu lado, dando-me esta honra, esse prazer de ouvi-lo nas suas decisões que ele admitia, também minhas. Mas, na realidade, as grandes decisões eram frutos de sua inteligência privilegiada. infelizmente, pelo seu falecimento e pela, talvez, uma resposta emocional do colégio eleitoral, os conselhos reunidos, o conselho universitário, o conselho superior de ensino e pesquisa e o conselho de curadores, levando em conta essa grande aproximação minha, como vice-reitor do doutor Ney, reitor, com o falecimento do doutor Ney, o colégio eleitoral me indica para substituí-lo. De uma forma que eu confesso não gostei, não é a forma que agrada mas é confortadora. Foi por aclamação. E fui escolhido pelo governador numa lista tríplice como responsável para prosseguir a obra do doutor Ney. O que eu venho tentando fazer e certamente não tão bem como ele faria se Deus lhe tivesse permitido viver de modo a completar o seu mandato. Os caminhos traçados pelo doutor Ney para o seu período de reitor eram justamente reformulação administrativa da universidade e o mais importante deles todos a qualificação do pessoal. Pessoal docente, pessoal administrativo. E é o que eu estou tentando fazer. Reformulamos a universidade descentralizando os compartimentos administrativos. uma única subreitoria chamada subreitoria acadêmica desdobramos partilhamos em três outras e criamos uma subreitoria de coordenação administrativa. Passamos de uma subreitoria para quatro. descentralizando o processo administrativo. Através da reformulação do mandamento básico da universidade. Através da reformulação da atualização do estatuto procuramos corrigir uma injustiça que estava exigindo que fosse corrigida. Há de se ter o professor auxiliar ou mais precisamente o auxiliar de ensino fora do quadro do magistério. e o grande contingente docente desta universidade se constituía justamente de auxiliares de ensino. Nessa reformulação do estatuto modificamos a carreira do magistério e passou a ter como inicial o professor auxiliar. Com a aprovação do estatuto fizemos justiça aproximadamente mil professores auxiliares ou melhor dizendo mil auxiliares de ensino inserindo no quadro docente desta universidade com a denominação de professores auxiliares. Estamos com o estudo sobre carreira docente praticamente pronto. Eu receio não deixar esse trabalho terminado. Estamos no final do nosso mandato. Mas o fundamento está pronto. pronto para ir ao conselho universitário e ser por ele aprovado. Onde teremos então o acesso à carreira docente que é uma aspiração dessa universidade há muitos anos inteiramente disciplinado. O retorno aos concursos ainda este ano isto pude fazer teremos os primeiros concursos nesta universidade para o ingresso na carreira docente. Abrimos esses concursos em julho. Para a primeira etapa que é de auxiliar de ensino também. Para a primeira etapa que é de auxiliar os concursos anteriores de auxiliar de ensino para assistentes já haviam sido normalmente já eram uma norma. Não eram normais. Não eram normais mas ocorreram algumas vezes. Algumas vezes. Não eram rotineiros mas ocorriam. O concurso para titular esses concursos foram reativados na administração do professor do reitor Caio Tácito. efetivamente nós lá da nossa faculdade de filosofia ciências e letras já integrando a universidade do Distrito Federal por estimulação do doutor Ney Palmeiro do professor Alcântara tivemos concursos de livre docência e concursos para professores titulares mas houve um período muito longo onde esses concursos deixaram de ser realizados na administração Caio Tácito os concursos para professores titulares ocorreram principalmente em duas unidades universitárias faculdade de ciências médicas e faculdade de direito mas era preciso que o acesso a carreira docente fosse disciplinado ficasse bem disciplinado era essa uma das metas do doutor Ney reitor vamos voltar no tempo e vamos observar aquele aluno da universidade João Salim Miguel de que maneira ele via a universidade como era o ambiente dessa época meu caro Cláudio eu curiosamente integrei no meu curso de bacharel em física uma turma que começou acredito com 40 alunos e terminamos três cursos de bacharel sendo que eu e o professor Raul de Paiva Belo éramos os únicos que integravamos a turma desde o início uma outra colega que veio transferida mas sem dúvida alguma eu guardo no meu tempo de estudante estudante do curso de física as melhores recordações agora essa diminuição do quadro de centes dos 40 para 3 decorrente do apuro do curso exatamente o curso de física era um curso que exigia muito uma base matemática boa e eu compararia numa forma assim um pouco mais extravagante de comparar ao mestrado em física de hoje com os professores que tivemos os melhores alguma lembrança de algum professor em especial todos todos eu tive em cálculo em análise matemática mais precisamente o reitor Haroldo de Boa da Cunha excelente mestre excelente professor excelente homem de sala de aula Josué da Fonseca geometria analítica Felipe dos Santos Reis nome que pronuncio com muito respeito muita admiração Caetano de Oliveira Luiz Caetano de Oliveira homem que escolhi para paranifar o meu doutorado quando recebi o título de doutor desta universidade nós tínhamos que escolher um paranifo o meu paranifo foi professor Caetano padrão de mestre padrão de caráter padrão de competência mais adiante nas disciplinas mais avançadas tive Átila Magno grande mestre foi diretor da faculdade de educação vem de exemplo de educador e de homem Armando de Boa Ferreira Armando de Boa Ferreira foi o iniciador da pós da graduação do Brasil foi diretor da antiga escola técnica do exército Marechal Armando de Boa Ferreira a tese que fiz sobre operadores de Haviside dediquei a de Boa tantos grandes professores este era o tom da faculdade de filosofia o que acontecia em física não fugia tão a regra não todos os cursos eram bons uma prova disso é que nos concursos públicos para o magistério os primeiros colocados saiam da nossa universidade isso de 45 a 48 48 em 48 já temos João Sarimiguel professor 50 50 houve um interregno de dois anos houve eu sempre era professor então do Instituto Lafayette eu comecei o magistério muito cedo comecei no curso primário comecei alfabetizando e creio que percorri todos os patamares da carreira do magistério ensino primário ginasial no estado colégio Pedro II escolas particulares curso científico naquela época o segundo grau curso superior curso superior a partir de 50 nessa universidade fui professor também de cálculo geometria analítica e nomografia da escola naval o nosso colégio de aplicação quando surgiu eu fui coordenador de física do colégio de aplicação em 57 com o nosso ilustre querido e saudoso Fernando Rodrigues da Silveira de quem fui assistente didática especial de física agora a passagem dessas grandes figuras do nosso do magistério brasileiro a passagem para o aluno era natural era franca havia uma interação perfeita completa professor aluno não havia um espaçamento entre o professor e o aluno um misto de respeito e admiração sem dúvida alguma em termos de respeito as coisas aconteciam espontaneamente de forma absoluta nós nos dirigíamos aos nossos professores com uma admiração respeito profundo e recebíamos sempre uma resposta paternal é o homem de conteúdo profundo e com a manifestação do educador sabendo conduzir é a liderança de quem procura ensinar os caminhos da educação talvez por isso reitor é que naquela ocasião os professores e naturalmente eram esses professores muito jovens mas imbuídos esse senso de responsabilidade oferecido pelos seus diretores pelos seus professores e então sentia-se uma mágoa perfeito com a universidade com a instituição o professor assistente aquele professor ele ficava na sua função de assistente integrado profundamente as coisas da universidade e ganhava-se pouco quanto se ganhava naquela época eu não me lembro os valores mas relativamente a retribuição peculiar por exemplo ganhava-se mais no Pedro II dando aula do que dando aula na universidade ganhava-se mais no Estado quando eu entrei como professor do Estado através de um concurso público duríssimo mais difícil do que um concurso de titular para da faculdade nacional de engenharia simplesmente porque o Estado pagava na época padrão O com o Penacho 8.400 cruzeiros quando o salário mínimo era da ordem de 300 cruzeiros isso no ano se lembra? 40 é difícil 48 50 era antes ou depois depois bem depois na faixa de 54 me parece 57 porque eu me recordo entre 54 e 57 os sérios concursos foram abertos porque eram pouquíssimas vagas serem preenchidas eram preenchidas 5 vagas 6 vagas exatamente eu fiz um concurso para física com 3 vagas talvez 200 300 candidatos eu modestamente fiquei em terceiro o primeiro colocado na época um veterano professor da escola de engenharia o professor Ilmar Medeiros segundo colocado já um professor também da escola naval mas de fato a universidade não pagava bem talvez se me perdoe apenas acrescentar alguma coisa hoje se reclama muito que a universidade não tem os sênios não tem os doutores eu costumo responder da seguinte forma esta universidade não era pretendida pelos grandes nomes porque a retribuição pecuniária era baixa foram os grandes nomes dedicados eram poucos mas eram bons eram os melhores em 59 em 59 um professor instrutor assistente que era o primeiro degrau da carreira era 980 cruzeiros quando já o ódio penacho tinha dobrado nessa época de 59 mais ou menos e foi assim durante muito tempo durante muito tempo como até agora é agora ele tem ele não tem a escalada natural com relação aos demais mas a universidade agora está pagando razoavelmente bem em relação às demais universidades do país não as do nível federal as universidades estão agora dentro do novo plano de carreira de magistério federal as fundações as autarquias não as autarquias estão com salário um pouco abaixo do nosso mas as fundações sim as fundações federais isso foi um reconhecimento do próprio estado né porque nós fomos criados por uma lei da assembleia administrativa exato a história da fundação dessa universidade possivelmente no depoimento do meu reitor do meu saudoso reitor Ney Palmeiro ele deve ter contado ele se referiu se referiu e se referiu a absorção justamente dos professores como os professores auxiliaram naquele momento se referiu também naquele momento da construção do pavilhão Ney Palmeiro quando os professores assistentes deixaram de receber praticamente um ano durante um ano durante um ano eu estava nesse grupo e o fiz e todos nós fizemos com aquele idealismo de que estávamos construindo uma universidade isto faz lembrar que o nosso começo nesta universidade foi difícil mas foi gratificante e foi o Ney Palmeiro naquela ocasião com o professor da faculdade de filosofia quem deu oportunidade para os primeiros concursos de livre docência exatamente renovando o sangue da universidade de referência pouco livre docência e alguns concursos de titulares bem aí naquele momento nós estamos em 57 estávamos referindo a sua chegada ao colégio de aplicação que surgia também de uma maneira muito diferente muito típica de uma necessidade ligada à faculdade de educação mas tendo uma vida própria exato o grande estimulador o idealista o criador do colégio de aplicação e hoje reverenciamos a sua memória dando ao nosso colégio de aplicação o seu nome foi Fernando Rodrigues da Silveira era o batalhador ele imaginava que nós tínhamos que nos desligar dos empréstimos dos outros colégios para nós realizarmos as nossas atividades de observação e aplicação dos nossos alunos mestres e nós já tínhamos aí, reitor uma grande observação sobre essas novas gerações que vinham se formando nesse momento já como professor João Salim Miguel no estudo de física e na faculdade de educação como professor didático especial de física que dentro da sua área que nomes estavam surgindo para o magistério brasileiro ou que estavam sendo entregues a outras áreas de atividade científica experimental brasileira olha talvez o risco da minha memória falhar esquecendo alguém me levaria a cometer uma injustiça irreparável mas foram tantos e ilustres professores que surgiram nesta época nós temos um dado que foi oferecido pelo reitor no que tange aos concursos públicos em que a UERJ oferecia o maior número no que concerne a física de concursados quase todos os concursados em física para a cadeira de física para o estado a partir de 62 os primeiros colocados eram nossos aqui da UERJ é difícil a gente apontar nomes eu participei nessa ocasião de algumas comissões examinadoras da cara do concurso de física do estado mas como eu disse citar um ou outro nome seria ser injusto com os outros da passagem daquele dos nossos dois casarões lá da rua da Colobo aquele que ficava junto a Junta de Lafayette e aquele outro em frente que era o antigo primário a Junta de Lafayette a fazenda a fazenda ação aqui nesse campus universitário muita luta ocorreu curiosamente o instituto de física por exemplo ele não saiu do prédio que existia na rua do bispo era um terceiro prédio em frente a casa dos porveiros ele não saiu direto do prédio da rua do bispo era uma casa alugada uma casa alugada nós andamos por vários prédios ocupamos diferentes localidades se não me falha a memória nós saímos do bispo e funcionamos durante algum tempo no quarto andar do prédio Piquet Carneiro onde funciona hoje e já funcionava naquela época dividimos com a faculdade de ciências médicas posteriormente o instituto de física se transferiu para o prédio Fonseca Teles e lá em Fonseca Teles ficamos um ou dois anos até que nos transferimos aqui para o campus e nos localizamos no quarto andar do prédio do Haroldo Lisboa da Cunha da Cunha favela do esqueleto e lá funcionamos bastante tempo até que em meados de 77 nos transferimos para o terceiro pavimento do pavilhão João Lirafírio mesmo mesmo sem as condições ideais mesmo sem os laboratórios bem montados nós conseguimos fazer um bom ensino de física formávamos o profissional competente até com dando largas a criatividade quantas vezes improvisamos dispositivos interferenciais não dispunhamos de material de equipamento necessário para um trabalho mais sofisticado de produção de franjas interferenciais mas com duas lâminas de barbear e um cordão fino conseguimos montar um dispositivo capaz de promover a interferência de uma luz monocromática isso estimulava os alunos era o exemplo do professor diante de uma realidade brasileira nós não tínhamos como comprar equipamentos sofisticados interferômetros mas tínhamos vontade de mostrar um fenômeno um fenômeno difícil de se obter em laboratório medir franjas interferenciais e calcular comprimento de onda da luz monocromática era uma alegria quando depois de algumas contas utilizando um paquímetro e esse dispositivo improvisado quando nós chegarmos ao comprimento de onda de uma luz que a gente admitia como sendo vermelho todas aquelas nuances tonalidades faixa de variação do comprimento de onda de uma determinada luz monocromática isso isso contagiava o nosso aluno que se transformava professor e que ia para a sala de aula promover um bom ensino de maneira que a nossa produção de recursos humanos para o ensino principalmente que eu pude testemunhar de física e de matemática era uma produção altamente qualificada e como ela se encontra no momento eu acredito que no mesmo nível o que ocorre é que na área do magistério houve uma normal evasão de pretendentes como o magistério não é uma carreira de nível salarial dos melhores principalmente o magistério até o segundo grau teria terceiro grau também não paga o que deveria pagar o que o professor mereceria receber no terceiro grau mas em função dessa contrapartida financeira não ser das mais estimulantes houve uma certa evasão de pretendentes ao magistério das ciências era uma despesa de esforço muito grande para se tirar um curso licenciado em física para uma contrapartida não compensadora mas eu acredito tenho acompanhado pelas informações que recebo das unidades universitárias e estamos retornando aos velhos tempos de preparação do professor da melhor qualidade que as atividades de ensino e pesquisa de pesquisa de extensão e pesquisa nós aqui na nossa universidade eu diria que estamos iniciando o que concerne a pesquisa mas na área médica por exemplo nós temos bons mestrados mestrado de nefrologia de cardiologia são considerados os melhores inclusive há uma cotação que é feita pelo Conselho Federal de Educação e nesses dois que citei nós nos enquadramos entre os melhores mas estamos iniciando a universidade está se lançando a pós-graduação numa política bastante cautelosa e a meu ver correta é passar da graduação para cursos de especialização e através de um aprimoramento desses cursos de especialização se chegar ao mestrado nós não nos atrevemos ainda ao doutorado mas certamente em pouco tempo em algumas áreas acredito que possamos tento em breve chegar lá nas atividades de pesquisa naturalmente a captação de recursos é ponto fundamental e que se torna a cada dia que passa difícil a cada dia que passa de um modo geral a geração de recursos se torna mais complexa mais difícil é a crise que envolve o país eu na segunda feira quando abria a vigésima segunda vigésimo segundo aniversário de incorporação do hospital de clínicas à universidade usava uma expressão própria de ambiente hospitalar os hospitais universitários de modo geral e o nosso hospital de clínicas os hospitais não vão bem de saúde mas também as finanças do país estão doentes e eu acredito que e tenho esperança tenho fé que dias melhores virão e sem dúvida alguma é importante para um país que ele possa se capacitar formar cérebros formar inteligências qualificadas a produzir outras inteligências são os multiplicadores e esses multiplicadores nós formamos dentro da universidade com um bom curso de graduação com uma boa pós-graduação um bom mestrado estaremos ali preparando o homem capaz de preparar novas inteligências em benefício da cultura do Brasil reitor no que diz respeito a atividades com a comunidade essa integração universidade comunidade é um aspecto importantíssimo eu acho que a universidade tem que servir a comunidade que a mantém e o caminho nosso vamos dizer a entidade interface universidade e comunidade é o Sepuerge que tem cumprido brilhantemente a sua missão nós temos um laboratório de idiomas apresentando cursos de inglês francês alemão para a comunidade talvez com uma contrapartida de mensalidade bem inferior ao que o mercado desse gênero oferece dessa cidade nós temos na área de educação física quantas vezes encontro com pessoas aí eu faço educação física na UERJ tem a carteirinha da UERJ que bom mais uma forma de servir a comunidade dentro de uma área de interesse da comunidade de maneira que o Sepuerge que não apenas serve a comunidade através de cursos mas de prestação de serviços técnicos nós temos o laboratório de ensaio de materiais da engenharia que através do Sepuerge dá apoio a empresas no sentido de cálculos técnicos de resistência de material temos o nosso laboratório de microfilmagem também para atendimento à comunidade à prestação de serviços de maneira que a universidade tem atuado razoavelmente bem junto à comunidade procurando servi-la de acordo com as nossas disponibilidades nesse período de administração primeiro com o vice-reitor depois com o reitor que visitas importantes a universidade teve porque houve uma projeção da universidade no meio no exterior a memória nem sempre me é favorável apenas algumas visitas como a do Morin por exemplo exato Morin uma delas nós tivemos oportunidade através do nosso conselho universitário de dar o título de doutor honoris causa a Julie François um dos grandes oftalmologistas do mundo agora a área de francês a área da professora Marcela Mortara a vinda praticamente usual de escritores franceses da literatura francesa sem dúvida estava me lembrando de alguém que é da parte de genética esteve recentemente aqui nessa universidade português que é também um nome respeitado no mundo inteiro foi talvez o homem que tivesse usado a microscopia eletrônica para o estudo de genética esse professor esteve conosco oferecendo curso na festa do hospital na comemoração em incorporação 20º aniversário de incorporação do hospital esteve esse grande cirurgião cardíaco de Cleveland que operou agora recentemente o nosso presidente Floyd grandes congressos realizados aqui grandes congressos internacionais a universidade não se fechou absolutamente eu acredito inclusive que nesse período ao contrário a universidade tem procurado interação com a comunidade a mais completa a mais integral a mais perfeita acho até que a partir da do ingresso do torneio palmeiro com o reitor o primeiro estrondoso acontecimento foi a realização do congresso da sociedade brasileira de ciências acumulando congregando aqui nessa universidade segundo os cálculos dos integrantes do SBPC mais de 10 mil participantes agora mesmo em julho último foi realizado com a presença de sua excelência o presidente da república a ocasião em exercício do doutor Liliano Chaves com a presença de sua excelência o governador do estado doutor Leonel Brizola nós tivemos o congresso internacional de odontologia sobre congresso internacional também me recordo um que diz respeito a comunicação de massa da associação internacional de teleeducação que vossa senhoria com muita inteligência e brilhantismo coordenou e dirigiu que inclusive trouxe para o Brasil o secretariado geral a associação internacional de teleeducação dos países em desenvolvimento África Ásia América Latina e aquela parte toda do Caribe América Latina então essa parte aqui mostra realmente o recogitar da universidade e a ampliação de atividades também aquela outra relacionada com o Unesco que foi a aplicação dos meios de comunicação de massa em saúde então nesse momento se verifica uma universidade reversente pelo valor dos seus alunos dos seus professores os alunos como é que o relacionamento professores e alunos reitor e alunos nesse momento eu seria faltaria a fidelidade se dissesse que não é bom eu como educador e educador só nesta universidade há 33 anos pouco mais quase 34 como professor há 35 anos eu sempre entendi a juventude sempre sempre entendi os alunos sempre compreendi o impulso da juventude a juventude age muito mais pelo coração algumas vezes digo quando eles vêm passeadas querendo conversar com o reitor eu estou sempre ali para recebê-los não houve uma só vez que eles não fossem recebidos a não ser eu não estivesse presente o reitor presente sempre recebi eu costumo dizer que a juventude que não procede de forma radical como eles procedem não tem coração mas o adulto que continua radical não tem cabeça eu areia aqui eu entendo a juventude de hoje como de todos os tempos entendo compreendo acredito que consigo me relacionar algumas vezes não concordando mas sempre que não concordo procuro expor meu pensamento com toda fidelidade com toda frontalidade e vamos convivendo essa é a função do reitor saber ouvir e saber dialogar e criar uma condição necessária ao progresso social reitor esse depoimento ele é muito importante para esta série histórica e quer marcar justamente nesse momento de transição inclusive porque nós estamos sempre buscando novas posições e temos que ter justamente como o senhor disse hoje quase aula magnífica que o momento é sempre um momento de otimismo porque quem lida com a juventude realmente tem que ser otimista uma opinião sua final sobre os destinos dessa universidade eu confio muito na universidade a universidade como instituição independe de nomes independe de pessoas nós passamos estou convencido que a universidade prosseguirá grande cada vez maior com a dedicação dos professores dos alunos sem dúvida alguma ninguém repudia aquilo que ama quem entra nessa universidade passa a integrar essa universidade é parte dela e quem trabalha com amor mesmo que pense diferente do reitor mesmo que pense diferente das pessoas que o cercam vai trabalhar no sentido de querer o melhor para a sua instituição que a instituição merece a universidade há de prosseguir bem crescendo sempre qualquer que seja a hipótese que o futuro nos reservar é Legenda Adriana Zanotto